Uma rede de apoio ao combate ao câncer de mama vem demonstrando a força da solidariedade nessa luta. As vítimas da doença acolhidas pelas voluntárias dessa ação são prova disso. Um exercício de empatia, do diagnóstico ao tratamento, levando força e esperança no combate ao tipo de câncer que mais mata mulheres. Uma jornada marcada pela sensibilidade que resgata as melhores razões de se brigar pela vida. Como mostra agora a reportagem da Elaine Cortez. Estou na sala do médico com meus exames em mãos, entrego a ele, ele examina e em seguida me diz você está com câncer de mama. Simples assim. O diagnóstico que ninguém quer receber, principalmente dessa maneira. Aí me pediu licença, saiu da sala, eu fiquei ali sozinha, me sentindo muito mal. Ele retorna com outro médico, eles começam a revirar os meus exames, como se eu não estivesse naquele local. Saí dali angustiada, trêmula, sem saber para onde ir. Completamente desnorteada. Não conseguia nem ligar para ninguém. As minhas mãos tremiam. Respostas que são encontradas num curso que prepara voluntárias para lidar com pacientes de câncer de mama. Minha avó tinha 30, quando ela teve um câncer. E esse câncer acabou sendo um câncer geral, era quase 70 anos atrás. Mamãe depois, quando ficou mais velha, decidiu que ela ia ajudar mulheres. E queria entender melhor o que era esse câncer. Centenas de mulheres já foram treinadas no Brasil. Agora, o curso é online e com um alcance ainda maior. Elas aprendem desde matérias fisiológicas até questões jurídicas. A ideia é que consigam ser agentes de conscientização e desenvolvam habilidades emocionais para uma comunicação sensível e fortalecedora. É um momento muito difícil, de muita fragilidade. E as voluntárias são muito importantes nesse momento para colaborar com essas mulheres. Nós formamos uma rede juntamente com pacientes que estão passando pelo mesmo problema e por pacientes que já superaram. O Inca estima que entre 2020 e 2022, mais de 66 mil novos pacientes de câncer de mama sejam diagnosticados no Brasil. O risco é de 61 casos para cada 100 mil mulheres. É o tipo de câncer que mais mata a população feminina. Com uma incidência maior na região sudeste. Em seguida, está o sul do país. E a região com menos riscos estimados é o norte. Entre os fatores que mais favorecem o câncer de mama está a predisposição genética. Casos na família, menopausa tardia, obesidade, sedentarismo e estilo de vida. O diagnóstico precoce pode salvar uma vida. Então, a decisão foi tomada para que a gente pudesse capacitar mais mulheres, para que elas pudessem multiplicar a informação e chegar em outras pessoas informando a importância do diagnóstico precoce. E o nosso lema é, quem procura acha e quem acha cura. Nesse momento de dor, é importante ouvir que elas podem superar, que outras já passaram por isso e venceram. Muitas dessas mulheres não querem compartilhar esse momento com a família. Então, as voluntárias estão do lado dela para que ajude a escute, ajude em uma nova rotina e diga também para ela que é o início de um tratamento e não o final de uma vida. Regina sabe bem como é estar neste lugar. Em 2014, quando eu comecei o tratamento oncológico, eu senti a necessidade de buscar informações para saber lidar melhor com tudo aquilo que eu estava passando naquele momento. Todas as experiências que ela teve como paciente foram um aprendizado prático para ser voluntária. Com esse curso, eu percebi duas coisas. A primeira, o quão importante é que o paciente não me uniu-se de informações. A segunda, tudo o que eu estava passando naquele momento e ainda passo, junto com o conhecimento que eu adquiri com o curso, vi que poderia ajudar as pacientes que estavam iniciando essa nova etapa na vida. Como fisioterapeuta, intensivista e professora universitária da área da saúde, Patrícia convivia com os termos e conhecia bem os procedimentos. Mas naquele momento, tudo pareceu indecifrável. Um monte de gente falando ao mesmo tempo, me dando mil informações e eu não conseguia deglutir tudo aquilo ao mesmo tempo. E eu entrei em pânico. Por que em pânico? Porque eu sabia que eu tinha um tumor dentro de mim, que eu tinha conhecimento de que um câncer de mama poderia dar uma metástase e eu queria tirar ele o quanto antes. Ela entendeu no corpo e na alma que era preciso mais do que educação e gentileza, que não era sobre qualidade no atendimento, era sobre humanidade. As pessoas eram carretudas, sabe? Sérias, sempre olhando para baixo, com umas perucas no rosto. Ninguém olhava no olho, sabe? E aquilo me deixou um pouco impressionada, aquela cena, né? O assunto era sério, o momento era sério, mas o lugar poderia ser divertido. E já que não tinha uma voluntária para transformar a atmosfera da sala de quimioterapia, a iniciativa partiu da própria paciente. A quarta-feira para mim era um dia milagroso, era um dia de pensar, imaginar qual seria a fantasia que eu ia utilizar para fazer quimioterapia. E aí foi, então eu tenho peruca azul, tenho peruca amarela, tenho peruca de branca de neve, tinha bolão. Qual será a fantasia que a Patrícia vai chegar na quinta-feira? Então todo mundo queria saber. Então isso começou a tornar o ambiente mais leve, mais divertido, a gente estava muito avisada. As pessoas não acreditavam que eu estava lá para fazer quimioterapia. Eles achavam que eu era uma animadora do ambiente. Fantasias para encarar a realidade. Assim ela chegou à última sessão de químio, vestida de mulher maravilha. Achando sensacional, achando que eu era realmente a mulher maravilha. Eu era, porque eu venci o câncer, né? Eu não passei mal um dia. As pessoas falavam assim para mim, você vai vomitar, você vai ver o que é. Eu não vi o que é. Eu não deixei trabalhar um dia. Eu não passei mal um dia sequer. Eu levei com maior leveza meu tratamento. Eu acho que as pessoas têm que levar, eu acho que a cabeça é tudo. A rede de apoio, humana, plena, forte, fez outros meses do ano ficarem rosas para a Patrícia. Eles me deram muita força. Eles foram sensacionais. Então quando você tem amigos, você tem família, você tem toda essa estrutura em sua volta, fica tudo muito fácil. Fica muito tudo legal, sabe? É coisa muito gostosa de viver. Ter com quem contar é o que faz muitas mulheres contarem depois que venceram o câncer. Eu fui. Venci. Acredite que você vai curar. Confie em você. Não se entregue. Aceite. Quando você aceita, você consegue lutar com mais facilidade. e gruda na família. A família é tu. Meus. Família. E os amigos.